Muito boa tarde hoje, rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês. E velho, é o seguinte, hoje é o dia do meu treinamento de drift, que eu trouxe a Nath comigo na viagem. Ela tá bem ali, e rapaziada, a gente fez uma viagem de Londrina até Piracicaba pra me treinar drift, rapaziada. Porque semana que vem, rapaziada, tem mais uma etapa do drift show, tá ligado? Eu vou participar e eu quero estar andando bem, tá ligado? Então hoje a gente veio pra cá só pra treinar, e velho, eu vou gravar um vídeozão nervoso pra vocês, porque enquanto eu treino, eu vou falar pra Nath ir comigo, ela nunca fez drift, tá ligado? Em uma pista assim, eu vou levar ela comigo, e vamos ver qual que vai ser a reação dela. Eu tô até com um drone, mano, pra gravar tudinho pra vocês, pra pegar todas as imagens da hora, pra ficar aquele vídeozão top demais a conta. E meu amigo, vamos nessa. Nath, vamos? Vamos, tô preparada, é pra ciota. Próximo momento agora, a gente veio pra essa viagem só pra você fazer drift com o Z. Mas é o que eu vou fazer, você vai ficar só do lado, você vai pegar essa. Ah, eu vou fazer também? Não, você não vai fazer nada. Você vai ficar só lá vendo. Não, mas eu sempre via nos seus vídeos nos stories, eu tenho vontade. Sério? Eu quero ver como é. Mano, dentro do carro é outra coisa. Eu e a Bruna também, a esposa? Já? Esposa? Noiva. Noiva do Dani. E aqui, ó, a mais casada. Quase casada. Quase casada. Quase casada. Ana. O que vem? Cadê o Bruno? Ah, o Bruno tá lá com o Rê. Ah, o Rê subiu meu drone, nossa, vai ficar as imagens top. E aí, Nath, bora? Vamos, Leon. É agora? Tô preparada. Nossa, velho. Agora, vamos. Mano, meu carro, rapaziada. Eu... Ele tá impecável. Eu tirei aqui, ó, o... O bar kit aqui da frente. Olha como tá impecável, se liga. Mano, tá tudo novinho, mano. Esse negocinho tá novo, arrumou aqui de novo, que tinha estragado. Tá tudo arrumadinho. Tá, mano, tá perfeito. Eu não vou mais fazer drift com o bar kit da frente, porque toda vez que eu faço, pega alguma coisa que é bar kit, hein? Então eu não vou fazer, porque toda vez que eu ando, quebra. Então, mano, vou andar com o carro assim. Já tá com o ferrão aqui na frente, pra não pegar o radiador nem nada, se caso der alguma coisa. E, velho, meu carro tá todinho preparado pra drift. Mano, tá muito top, tá muito da hora. Cinto, banco, freio de mão, volante, velho, gaiola. Tá tudo, velho. Mano, meu carro parece um carro dos Velozes Furiosos, de verdade. Bom, rapaziada, é o seguinte. Nath já tá no carro. A Ana, cameraman, profissional. Ô, Bruno, você ensinou aqui? Você ensinou? Obrigado. Agora tá na hora. Ué? Eu vou levar a Nath agora pra dar um aborto. Nesse momento agora, rapaziada, partiu. Você tá amando. Você tá amando. Vai. Tá, pega. Tem mais um carro. Ah, preula. E aí, o que você tá achando? Vai os dois ao mesmo tempo. Primeira vez. Não sei. Só se ele quiser ir junto. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que foi isso? Do nada acontece igual a coisa aqui. Bora? Ó, é essa pista de campeonato, ó. Vai. Ó, primeira vez, hein? E aí? E aí? E aí? Gostou? É muito bom. Gostou? Nossa, que legal. Vamos de novo, vai. Tô preparada. Tá preparada? Agora eu já sei como vai ser a emoção. É, tipo assim, essa é a pista de campeonato. Mano, é difícil. Essa aqui é a pista depois do campeonato. Tá, te prepara, hein? Prepara, hein? Puxou o dedo. Acelera, acelera. Bora. Opa, é um acidente aqui, um acidente aqui. Eles estão indo devagar. Não tem como ir rápido com três rodas. É mesmo, é mesmo. Bora, bora, bora. Vai. Ó. Ó. Oi, oi, oi. E aí? Da hora? Olha o meu cabelo. Meu Deus do céu. Gostou? Não, que legal, juro. Gostou mesmo? Nossa, que legal. Olha, eu falo aqui. E aí, gostou? Gosto demais. É top? Meu Deus. Lembra quando o Bruno Pai veio pra Londrina e a gente namorava ainda. Verdade. E você tava querendo começar a fazer drift. E eu não sabia. Não sabia. Agora você tá... Nossa, tá amando. Eu tô manjando, né? Nossa, tá arrasado. Rapaziada, eu vim pra Piracicaba só pra treinar drift de verdade. Então, mano, eu vou fazer essa curvinha. Vou parar porque eles não estavam mexendo no carro lá. Ó, vou passar devagarzinho que os caras estão arrumando aqui. Então, nós vamos usar a pista daqui pra lá, vai. E aí, que saixa? Que que saixa? Que que saixa? Na hora demais, véi. Muito bom. Ó, vou reapertar as rodas. Os caras já tá falando aqui. Vamos reapertar as rodas. Precisa de tudo, ó. Pit stop, pit stop. Relupa com o Marquinho. E aí? É da armei. É da armei. Estou nervoso? Estou nervoso? Estou nervoso? Estou nervoso? Estou nervoso? Se você continuar, vai esquentar, mano. Vai devagarzinho, vai esfriando o carro. Ah, perfeito. Passa aqui em baixo, olha. Não para, ele não pára... Espora alguma coisa, vai devagar lá. tá prego perfeito perfeito bom rapaziada eu acho que deu alguma coisa errada aqui no carro vamos ver se a gente consegue arrumar agora mas você gostou nath nossa muito legal bom de maracota a ver se gravar ali a será que não gravou muito rapaziada já finalizamos aqui a grande tecnologia avançada aqui no meu carro que aconteceu o óleo pela ponta da varita na borrachinha tá meio ressecado agora depois outra borrachinha top 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 mano tá uma culpa nessa vez foi um ressecadinho de borracha eu nunca tenho culpa já tá pronto já tá pronto vamos nessa de novo rapaziada bora pro treino porque véi mano tá muito top mano as imagens de drone tudo tá ligado a gravação em os treinos o carro já arrumou vamos de novo você gostou muito bom meu de verdade agora eu sou um vou competir agora na próxima semana quem quiser assistir rapaziada vai estar passando a bebe de show mano vai ser nervoso eu vou andar bem eric vai ó se você andar do jeito que eu vi você andando agora tá assistindo no drone aham ficou top você tem que treinar como eu falei desde a primeira vez para você eu falei com o renato tem que treinar tsuim tsuim só que aqui não dá para tentar e você é um carro de ação bater que o tsuim bate toda hora é preciso umas lasanhas bm essas lasanhas assim ó entendi aí vocês conseguem treinar melhor para treinar o carro de vocês tem que pelo menos treinar linha sabe só a linha colocar os clip point na pista a isso boa pône que seja aí você vai passa sempre perto sim para você saber levar o carro sabe aonde você tem que ir e se quer no campeonato você vai ter pontuação boa 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 aí é disso que eu tô falando vamos vamos bom rapaziada já voltamos aqui para a pista estava saindo um pouquinho de óleo debaixo do carro mas já resolveram uma borrachinha lá tomando nessa hora agora tá gostando de verdade tá bom bom ali amor ó meu deus para aquecer aqui eu moro é ó Ai faltou o curso Bora, bora, bora Boa, boa, gostou? Essa foi boa Foi top, foi top Top, top, top demais Agora é a pista, hein? Eu tô andando bem Não, tá top, Léo Sério? Ju, isso é muito bom peso Eu tô andando pro campeonato, rapaziada Vamos ver se... Retou o carro Agora vai, vai, Léo É agora, é agora, rapaziada Boa, moleque, tô acertando, tô acertando Boa demais, velho Boa, nossa, foi muito bom, rapaziada Arrador Bate Sério, essa foi boa E aí, o que que você tá achando? Nossa, poderga, mó granalina Sério Meu Deus Nossa, nervoso, velho, sério Ah, quase rodei Quase rodei Quase rodei, quase rodei Vai, vou continuar Não para, não para Vai, vai, vai Mano do céu, velho Você tá maluco, velho Mano, que louco Mano, vamos mais uma Mano, essa pista aqui tá muito top Eu queria fazer igual o... O Eric Mendes falou T-Swing Que é dois carros Ah, sei Mas eu acho que o carro do Rê quebrou Não sei o que aconteceu Boa Top demais, rapaziada Top, mano Sério, mano E aí, gostou? Viu, mano Você tá muito bom, velho Tá top, né? Rapaziada, eu vim só pro treino, mano E eu tô treinando muito bem, velho De verdade Top demais, velho Top, top Essa aqui eu fiz uma linha um pouquinho mais pra dentro Pra pegar bem certinho na take assim, bem pertinho Nossa, você não errou nenhuma, velho Nossa, velho Tá muito top E aí, o que você tá achando? Meu Deus Você tá ligado? No Drift Show com ele Tá ligado? Eu quero Tá ligado? Por favor, deixa Tá convidado então Ó, vamos ver se a gente vai reapertar as rodas Perfeito Eu vou ver que é torcendo pra você Um L, um E Uou Uou Olha meus olhos Dá pra você dar uma meia voltinha de boa Meia voltinha de boa? É, daí você parla aqui no meio e você vai virar essa volta de boa Perfeito, perfeito Eu vou dar mais uma meia volta então Vou fazer assim ó Ah Eu vou dar essa meia volta Vai ser top Aí depois eu vou deixar você andar Sério? Uma voltinha Tá, beleza Uma voltinha Tá? Ó, o de boa anula eu não posso ir pra aí embaixo Então eu não vou poder tentar fumaça Tá Mas é só fazer umas curvinhas Tá Bem angular, tá bom? Aham Então vai então Ó É, aí Vamos É 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 Boa! 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 Pense agora o que, amigo? Mas é triste agora? Não, mas não pode fazer, amor de Deus! Olha, esse aqui... Você tem que ter muito cuidado Não, não pode ensinar, um dia você vai ensinar Mas aqui, como é na pista e tudo mais Aí eles podem... Eles não podem gostar Vamos ver o que ele vai falar agora Perfeito, perfeito É, já é, então vai estourar, amor Tá, então, mano, vai estourar o pneu Treinamos até acabar o pneu, rapaziada Agora, deixa eu dirigir um pouquinho Nossa, tô feliz, hein? E vai, só vez, hein? Bom, rapaziada, chegou a grande hora Primeirinha, igual a normal, tá? Devagarzinho, de boa Ele vai dar um tranco Porque ele é um carro de drift Ó Ó Tá vendo? Ele é meio forte, ó Segunda Pode pegar com força no campo, senão... Vai devagar, vai treinar, pelo amor de Deus Porque ele é blocado Ele sai de traseira Ele sai de traseira Se você acelerar um pouquinho e ainda tá sem pneu Aí você vai fazer um drift sem querer Eu sou legal, né? Juro Ó, depois eu vou deixar... Tem uma bobozinha dirigindo lá É porque o bando tá muito pra trás Eu sou muito grande Vai, Nath Tem medo de dar uma acelerada e fazer um drift, sabe? Legal, né? Aham Você pode Você viu que ele vai assim, ó? Aham Aí continua Tá indo muito bem, menina Eu tenho medo de acelerar muito e dar um... Ó, depois que eu der essa volta Na hora que eu estiver na reta, acelera tudo Aí você vai fazer o seguinte Vai pisar na embreagem Ó, pisa na embreagem com tudo Só na embreagem Vai puxar o freio de mão Mas tem que fazer isso, tá? Acelera, acelera, acelera Não, acelera, acelera Acelera, acelera Pode acelerar, não vai morrer não Boa Vai, acelera O que eu vou fazer na embreagem? Segura com a mão Ó, vira devagar, devagar Ah! Ah, meu Deus Ó, é agora Você vai acelerar Ó, não tira o volante, tá? Acelera Pisa na embreagem Pisa na embreagem Vai, agora Pisa na embreagem Gostou? Só a outra agora, vai morrer Ah! Primeiro, acelera Meu Deus Como se fosse sair Vai, acelera tudo Solta no pé Vai, três, vem Ah, meu Deus Gostou? Gostei, Léo, juro Puxa o freio de mão Vai, acelera um pouquinho e puxa de novo Ó, acelera até naquela curva Vai, acelera Acelera, 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 acelera Puxa, freio de mão aí, Andrade Puxa Descobre Descobre Puxa 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 Vai, vai, vai descendo Vai, anda Isso tá no meio, né? É porque a embreagem dele é pastilhada, é meio duro, né? Acelera Olha aí Ele é muito forte, né? Ele é muito A Nath, tá bem do volante assim Deixa eu só aqui, ó Troca pra segunda Espera aí, deixa eu fazer essa curva Vai ser na hora que eu vou A segunda vai... Troca pra segunda Não é aqui não Esse é o freio Caiu neutro Segunda Segunda Acelera Aê É porque esse carro é difícil, tem muita coisa aqui Virou Virou Virou, virou Ele vai Ele vai É porque É, você tem que ir ou você vai ou você tira Você não consegue deixar meio termo Porque ele é um carro de drift, ele é muito estranho Ele é diferente de um carro normal Tipo, você vê quando o carro tá assim É, é porque o carro é assim, ele faz barulho Ele quer tá pegando foto Gostou? Legal Ó Acelera mais Pisa a negagem, puxa as mãos Vai Puxa, puxa Viu? Meu Deus Legal? Eu fiz um drift, gente Agora coloca o primeiro e sai Eu fiz um drift, né? Gostou? Eu fiz um drift, meu Deus do céu Nossa, agora eu entrei até em choque Entrei em choque? Meu Deus Gostou? E aí? Nem acredito que eu fiz isso na minha vida Gostou? Gostei Imagina O drift nada mais é você fazer isso e depois continuar acelerando pelo de lado Mas um dia eu vou te ensinar certinho, tá? Tá bom Eu vou querer aprender, tá? Eu sei que você vai querer É legal Vai Vai Acelera a segunda Vai Acelera a segunda Vai 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 Acelera Não vai Não vai Não vai Não vai Esse câmbio é duro, você viu? Puxa, puxa Gostou? Nossa, meu Deus do céu Que legal, Léo Agora chega de graça Porque eu vou ser uma amante do drift Você vai ser amante do drift Juro, gente, que legal Tá puxado Eu não tenho muito sai para o freio de mão Eu fiz um drift, gente A Nath puxou o freio de mão e deixou o carro de lado Mas é isso, rapaziada Eu vou deixar nesse videozão por aqui, mano Espero muito que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Deixa o like Deixa o like Chega no canal se não for inscrito É isso aí, rapaziada Beijo Uuuui